Quero enfatizar uma história fantástica do capítulo 15, a história da mulher cananeia, destacando duas lições. Lição número 1. A verdadeira fé muitas vezes é encontrada onde menos se espera. Esta mulher era cananeia. Se fosse de Betânia ou de Jerusalém, seria certamente uma súplica de fé. Mas ela vinha das costas de Tiro e Sidon. Isto era realmente uma incrível manifestação de fé. Os cananeus eram os antigos habitantes da Palestina. Portanto, esta mulher, que pertencia à raça de um povo idólatra e adorador de Baal, haveria de dar um exemplo tão notável de fé no Salvador. Ela não trouxe sua filha atormentada até Jesus, nem pediu ao mestre que fosse até onde a menina estava. Não. Esta mulher estrangeira, com uma fé simples, porém firme, apelou ao poder de Jesus, suplicando-lhe que, mesmo de longe, curasse a sua filha. Sim, a fé verdadeira não conhece limites. Número dois. Muitas vezes, a desgraça, a doença ou algum outro problema redundam em benefício do sofredor. Grande deveria ter sido o sofrimento, a angústia desta mãe cananeia, ao ver sua querida filha ser atormentada pelo demônio, sem poder aliviá-la. Entretanto, foi este sofrimento que a conduziu a Jesus Cristo e a fez solicitar o auxílio do divino mestre. Se não fosse esta circunstância ruim, provavelmente ela teria vivido sempre na ignorância e na indiferença. Não resta a menor dúvida de que a desgraça contribuiu para a sua felicidade. Está você, por acaso, passando por momentos de angústia, devido a uma doença, devido a um problema, a uma angústia em nossa família, alguma doença pessoal, alguma angústia que está tirando o seu sono? Este é o momento de lembrar de que as desgraças e os sofrimentos são mensagens enviadas pelo Altíssimo para o nosso proveito. As doenças, os problemas e as aflições nos afastam um pouco do mundo e da correria da vida e nos fazem dobrar os joelhos e levantar as mãos para os céus. Jesus, claro, a saúde é uma grande bênção, mas a doença também pode ser uma bênção quando nos leva ao trono de Deus em busca de conforto, em busca de esperança. A prosperidade, claro que é uma bênção, mas a adversidade também pode ser uma bênção quando nos atrai a Jesus em busca de uma solução. E você, como está a sua vida? Vá até Jesus Cristo, agora. Bênçãos do Pai para você.